Alô, quem perguntou da Maju, ela voltou, ó Voltou? Acharam que você tinha ido embora? Não, olha Maju, não olha Não olha, Maju Vou virar a cadeira Foca na cara dela Foca na cara dela E aí Maju? Nossa, que lindo Meu Deus, beleza, beleza E o que é a gente, o que é a boca? Abrei o que é a gente Eu também fiz fazer Calma aí Calma aí Esquece, agora Esquece, pá, esquece Esquece O homem saiu daquele jeito Não faz ninguém, não Mostra o desenho aqui Aqui, olha Mostra o top Não faz ninguém, não faz ninguém Não faz ninguém, não faz ninguém